Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura Hoje a gente vai fazer essa peça aqui, muito legal Vamos produzir para chá de bebê, para nascimento, para festas infantis O que você achar melhor, é uma lembrancinha super fofa Olha o pingente dela Que você pode estar fazendo várias no mesmo dia É um porta-moedas de ursinho Pode ser feito para menino ou para menina E fazer rapidinho, numa confecção que você faz várias no mesmo dia Estamos em parceria com a Sociedade Secreta do Pate Que oferece os tecidos de todo esse material E também as etiquetas e os aviamentos da Lurê Etiquetas Vou deixar o link das duas aqui embaixo Para que vocês possam acessar e ver os produtos maravilhosos que elas vendem Olha a minha etiqueta personalizada, feita pela Lurê Então, vamos produzir a peça de hoje Colocar em prática todas as ideias Para não deixar o fim do ano acabar Sem botar nada no papel e na costura Vamos lá! Bom, começando mais um vídeo de hoje Nós vamos produzir hoje uma peça Que vai servir tanto para chá de bebê Como para aniversário, como para nascimento Eu vou fazer um molde especial para vocês Com toda a instrução que a gente está fazendo aqui E hoje eu vou usar alguns artigos diferentes Como os olhinhos Que eu nunca usei aqui no canal Além disso, a gente vai fazer umas composições de tecido Com napa e o narizinho de neoprene Pode ser de feltro se você não tiver Não tem problema Então eu tenho o molde principal O painel principal Eu já coloquei aqui o olhinho Em um lado No outro lado eu deixei ele solto Eu fiz um furo usando um desmanchador de costura Deixa eu mostrar para vocês O meu desmanchador de costura, estão vendo? Eu introduzi e dei uma rasgadinha de leve E aí introduzi aqui o pino Que é com um olhinho Tá? Um olhinho próprio para boneco Então eu coloquei ele aqui E atrás ele tem uma travinha De plástico também Ó, estão vendo? É tipo uma bolinha Eu vou colocar ele aqui, ó E vou dar uma empurrada para ele travar Um pouquinho de força E ele já travou O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar Para isso aqui não machucar ninguém Eu vou cortar Eu comprei esse estojinho Com vários olhinhos, ó Tem o olhinho marrom Tem o olhinho azul Estão vendo? E aí vocês tem a opção Eu queria usar todo preto, ó Tem vermelho Amarelinho Tem todas as cores, ó Marronzinho mais escuro E aí eu usei o todo preto Para fazer esse material Aí eu vou cortar ele com um alicate aqui atrás Para não machucar ninguém E aí eu vou dar continuidade na montagem dessa peça Então é só fazer isso Fez o furinho Coloca o pino Que é igualzinho um pino, né? Que é referente ao olho E a trava E depois corta Ok? Vamos lá Usei aqui Um alicate de... Estou com a mão toda suja, gente Desculpa É... Um alicate de bijuteria Para cortar essa parte de trás Tá bom? E agora eu vou montar aqui O roxinho que eu fiz de napa E depois eu vou colocar o narizinho Para formar o roxinho dele Eu estou com a linha aqui preta E vou colocar no ponto 3,5 da minha máquina Ok? Aí eu vou... Para facilitar e ele não correr Eu vou vir aqui Vou colocar desse lado E desse lado Vou fazer algumas opções Para festas infantis Para chá de bebê e nascimento Porque algumas pessoas já me pediram isso Ok? Então vamos lá Já com ele aqui feito Eu vou vir com o nariz E vou aplicar bem aqui no centro Aproveitando que eu já estou aqui Nessa linha E eu vou fazer O acabamento da boquinha Ok? Também na máquina Vamos lá Música Aqui ficaram as linhas Estão vendo? Eu vou vir com a minha agulha Gostou? Amém Agora deixa a mamã gravar Aí agora ó Eu vou vir aqui Com a agulha E vou jogar essa linha aqui Para trás Vou fazer a mesma coisa Com esta linha aqui Com esta linha aqui Eu coloco na agulha E jogo a linha para trás Para amarrar É a melhor opção E a melhor opção que tem É a gente amarrar Se a agulha ajudar Claro que a gente vai conseguir Porque a agulha é muito pequena Ó Aqui Jogo para trás E aqui também ó Jogo para trás Tá bom? Aí depois que está tudo aqui atrás Ó A gente vai vir Fazendo o que? Amarrando Então ó Caprichem na ideia Caprichem no trabalho Façam ele É Todo A frente Primeiro Depois vão para outras partes Porque fica bem bacana Tá? Dá para fazer muitas peças Com preço muito bom Então olha Aqui está terminado Foi tudo costurado A máquina Usei essa opção Daqui do corinho E do neoprene Porque ele não desmancha Certo? Agora eu vou trocar a minha linha E vou dar continuidade Nesse processo de confecção Primeiro A gente vai fazer As orelhinhas Vamos lá Então olha Agora a próxima etapa Eu vou só fazer Uma costura aqui ó Para segurar Essas duas partes Ok? Vamos lá Bem na pontinha Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Todo costurado aqui O importante É que ele esteja Bem fixado Né? O tecido Com a mantinha Eu vou vir aqui ó Eu marquei Duas orelhinhas E eu vou costurar Na linha de marcação Ok? E só vou costurar Deixando essa parte de baixo Aqui Aberta Ok? Vamos lá Aí eu já posso usar O ponto 1,8 Eu vou vir aqui ó E vou passar Ó Nessa parte Aquela velha tesourinha De picotar Lembrando que Essa parte aqui Eu vou deixar Vou fazer aqui também Ok? Aí eu venho aqui E dou aquela viradinha Aí olha o que que eu vou fazer Eu preciso colocar as orelhinhas Nessa posição aqui ó Tão vendo? Então eu vou deitar ela aqui Em direção ao olhinho Vou fixar ela Ok? Na mesma coisa eu vou fazer Com o lado de cá Nessa curvinha tá? Em direção ao olhinho E aí eu vou passar a costura Pra fixar ela Tá? Bem em direção ao olhinho E cuidado com a altura Dele Vai ficar um pedacinho pra fora E a gente vai cortar Então ó Segurei Já costurei um Costurei o outro Ok? E aí eu já posso aqui ó Tá passando A tesourinha de picotar Pra fazer Este acabamento Quando eu soltar Olha como é que ele vai ficar Depois Vai passar um zíper aqui por trás Vai ficar fofíssimo Ó Tão vendo? Agora O que que eu vou fazer? Eu vou marcar o centro Dessa peça Tá? E vou dar um cortezinho Bem aqui Marquei o centro da peça Marquei aqui Vou marcar aqui também Ok? Vou vir com o zíper E vou marcar o centro dos dois lados Ok? Aí eu vou vir aqui E vou fixar ele Vou usar aqui ó O clips Vou fazer a mesma marcação No forrinho Que no meu caso vai ser azul Porque vocês já sabem que eu vou ter um menino Se você quiser fazer um ursinho rosa Por dentro Também vai ficar lindo Você pode fazer Aí o que que você vai fazer? Ó Você fixou ele aqui Ó Fixei no meio Depois eu vou fixar Eu posso soltar Acho que é até mais fácil Pra ficar melhor Eu vou soltar o zíper E eu vou fazer o contorninho dele todinho Tá? Com bastante cuidado Ó Aqui ó Tão vendo? Ele vai fazer aquele contorninho básico Tá? E eu vou costurar só aonde tem o zíper Não vou costurar em outro lugar Tá? Porque é justamente Pra segurar só o zíper Tá bom? Já tudo no lugar Eu vou vir aqui E vou vir costurando Essa parte aqui Vai vir pra fora mesmo Então Eu começo costurando bem aqui Ok? Ó Olha como é que vai ficar Ok? Ó Tão vendo? Esse mesmo processo A gente repete ele Na parte das costas Né? Nessa parte aqui E depois a gente une ele Com Uma Um pingente que a gente encontra Na no rei de quitas Vamos lá Tchau 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 Ó, já fiz aqui, tá vendo? Já tá tudo direitinho pra gente colocar o zíper, tá bom? Agora chegou a hora de colocar o zíper e de fechar ele todinho. Se você não sabe colocar o cursor no zíper, é só acessar aqui embaixo na descrição do vídeo o link que a gente deixa pra vocês, tá bom? Bora lá! Tá bom, ó, já estou com ele colocadinho aqui, ó, tá vendo? Agora a gente vai segurar aqui, ó, pra não soltar o material que a gente já prendeu. A gente faz assim, ó, coloca assim e vira com cuidado. Tá? Aí o que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fechar essa parte aqui. Ó. Isso foi a cadeira. Tá aqui, ó. Vamos fechar essa parte aqui. Ok? A gente vai fechar toda essa parte aqui, pra ela não ficar aparecendo nada disso. Depois a gente fecha a parte de forro, né? E aí a gente tem que deixar um pedacinho do forro aberto pra gente virar tudo. Vamos lá. O zíper a gente coloca assim, ó. Depois é só prender. Bom, já tá aqui, costurado. Vou conferir pra ver se tá tudo certinho. Ó, vou mostrar pra vocês antes de fechar tudo. Uma peça que você faz bem rapidinho. Tá vendo, ó? Já tá toda por igual. Ó. Ok? Agora a gente vai fazer e fechar a outra parte. Lembrando que a gente precisa deixar um bom pedaço aberto pra gente poder virar. Então, eu vou costurar ele só até aqui. Depois eu vou pular. E vou costurar o restante. Ok? Tchau. 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 A gente tá aqui, ó. Essa parte aqui aberta. E agora é só virar. O cobertinho aqui, ó. Você arruma. Pode passar o pontinho invisível ou pode costurar na própria máquina. Ok? Estão vendo? Coloco pra dentro. Ok. Arruma ele. E é só fechar. Aí você vai passar ele pra ficar bonitinho e arrumar esse ursinho super meigo e fofinho. Aí se você quiser, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei uma linhazinha dourada que eu tenho e fiz uma colocação de etiqueta na mão. Se você quiser, tá? Coloca a etiquetinha na mão. Fiz uma de zetex que dá pra lavar direitinho. E aí eu vou passar ele pra ficar bonitinho e bem criativo. Rapidinho a gente faz, né? Aí eu coloquei a etiquetinha de uma maneira que não afetasse aqui dentro. Nessa parte aqui de dentro. Tá vendo, ó. Eu fiz só um acabamentinho bem delicado. Tá vendo? É uma peça que você pode fazer muitas num dia só, rapidinho. Entendeu? E dá pra ficar fantástico. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal. E de voltar aqui na próxima aula. Até a próxima aula. Tchau.